Bom dia, minha gente! Espera que tá tremendo isso aqui. Boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora você tá vendo esse vídeo, mas é bom do mesmo jeito, né? O dia é dia, o dia é noite, enfim. Pra não haver ciúmes, como eu já falei aqui no outro vídeo que eu trouxe a respeito disso, hoje eu vou trazer pra vocês o cardápio, o valor de todas as bebidas que vocês vão encontrar dentro dos navios da Costa Cruzeiro, beleza? Então não fica com ciúmes, não. Trouxe MSC nesse videozinho aqui e agora eu tô trazendo da Costa. Eu vou agradecer aqui ao Juninho, que é um inscrito aqui do canal, que me ajudou nessas informações que eu vou passar aqui pra vocês. Juninho, super obrigada. Eu agradeço e todo mundo aqui do Top 5 Tour também agradece. Bora pro vídeo. Bom, gente, então vamos lá. Olha aí, minha gente, cardápio completinho de quem vai viajar a Costa Cruzeiros, hein? Coquetéis, alcoólicos, não alcoólicos, vinhos, aperitivos, cervejas, bebidas, refrigerantes e bora lá. E tudo tá incluindo nos pacotes que a Costa tá oferecendo, beleza? Coquetéis, minha gente. Bom, eu não vou falar todos, porque senão a gente vai ficar 3 horas aqui eu lendo o cardápio inteiro pra vocês, tá? Mas eu vou dar uma passada em tudo pra vocês terem uma ideia. Então, a 9 dólares e 20 centos tem essas opções aí, ó. Aí na faixa de 9,50, Costa Dream. E a composição do coquetel, vocês estão vendo aí, né? Qualquer coisa, dá uma pausinha no vídeo aí pra vocês lerem com calma. Coquetéis clássicos. Martini, 8 dólares e 50. Negroni, 8,50. Americano, que é com Campari. Vermute, água com gás, 8,50 também. Todos esses, 8,50. Black Russian, White Russian, 9,50. Por 9,50 também tem esses coquetéis tropicais, que eles chamam de tropicais. Margueritas, minha gente. 9,50 também. E também opções de Daiquiri por 9,50. Como também opções de Pina colada, tudo 9,50. Aí o Mojito, por exemplo, você já vai encontrar por 7,50. Assim como a Caipirinha, Caipirosca, Aperol. Esses outros drinks misturados na faixa de 13 dólares, 14 dólares. Um gin tônica, uma Cuba Libre, 7,50. Aí tem coquetéis espumantes a 7 dólares. Agora os coquetéis não alcoólicos, que estão na faixa de 7 dólares, minha gente. Coquetéis não alcoólicos prêmios, né? Aqueles que são um pouco mais elaborados, 7,50. Vinho, champanhe e espumantes. Aí vocês vão ver que tem o valor da garrafa e tem o valor do copo, tá, minha gente? E todas essas opções de marca aí pra vocês. Licores, essas opções, a 6 dólares. Aperitivos, Aperol, Campari, Martini, a 6,50. Não tô falando tudo, mas tô passando o cardápio inteiro, hein, minha gente? Aí, ó. Já vale o like, vai, não? Cervejas, minha gente. Chope, médio, 5 dólares e grande, 6 dólares. Aí na garrafa, essas opções aí na faixa de 6,50, 7,50. Aí, cafés e refrigerantes, vamos lá, né, minha gente? Não tem coca, viu, gente? É só pepsi, tá? 3,50. Aí tem 7up, Ice Tea, água tônica, também tudo 3,50. Suco de laranja, 3,50. Água mineral, meia garrafa, 3 dólares. A garrafa de 1 litro, 4 dólares. E os cafés, 2,50, 3,50. A depender do café, tá, gente? Como vocês estão vendo aí. E os chás também, 3 dólares. E é isso, minha gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero ter ajudado. Deixa o likezinho. Se inscreve aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Beijinhos. E a gente se vê no próximo vídeo. 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 Obrigado.